Agora são sete horas e quarenta e um minutos e hoje aqui na notícia de frente, como nós já vimos antecipado, porque todo mundo fala em antecipação, antecipar feriado na Assembleia, aí antecipar 13º, aí antecipar os feriados dos aniversários de Varzagrande e de Cuiabá. Bom, nós vamos conversar agora ao vivo, via internet, com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. Bom dia, secretário. Bom dia, Lúcio, bom dia, professor Arondo, bom dia a todos que nos acompanham aqui na notícia de frente. Secretário, para começar aí, falando aí sobre esse contrato que o senhor e o governador Mauro Mendes assinaram esta semana, para compra de 1 milhão e 200 mil doses da vacina Sputnik V. E aí a dúvida que existe é a seguinte, essas vacinas, as dúvidas, né, chegam quando a Mato Grosso? E ainda uma outra pergunta, antes dessa, Mato Grosso poderá usar essas vacinas, é o Estado que vai receber, ou essas vacinas terão que ser encaminhadas para o Ministério da Saúde primeiro? Bom, é uma compra internacional, é uma importação, né, por conseguinte, todos os governadores que compõem esse consórcio do Nordeste e também da Amazônia Legal, fizeram os contratos individuais e encaminharam esses contratos e esses pedidos de importação à Anvisa e já recepcionou os contratos, já marcou uma reunião para segunda-feira, para terça-feira, com todos os governadores para as tratativas necessárias. Segundo o contrato, a primeira remessa prevista de encaminhamento das vacinas está prevista para a segunda quinzena do mês de abril. Se tudo correr bem, é isso que nós esperamos que aconteça. Essas vacinas adquiridas, caso o Ministério da Saúde arque com seus custos, elas serão entregues para o Programa Nacional de Imunização, assim já alinhado com todos os governadores. Mas hoje já tem uma decisão do Supremo que determina que se o Estado for arcar com os custos, ele poderá utilizar no próprio Estado para ampliar a cobertura vacinal. Esse é o nosso principal interesse. O Estado arque com esse investimento para que nós possamos aqui ampliar de forma significativa a cobertura vacinal, além daquela prevista no Plano Nacional de Imunização. Secretário, teve uma reunião esta semana, uma reunião virtual do senhor, com vários gestores municipais, secretários municipais, e uma reunião que foi tensa, foi tensa porque teve muita gente aí que não gostou de uma informação que foi divulgada, de que o Estado já teria entregue mais de 440 mil vacinas e os municípios só teriam aplicado 220 mil vacinas, ou seja, menos da metade do que foi disponibilizado aí para as prefeituras. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Porque fica muito ruim, né, quando a imprensa nacional divulga falando assim, olha, Mato Grosso é o Estado que menos vacinou. Dá para corrigir isso, secretário? É, é extremamente desconfortável, né, nós que já temos um índice muito grande de casos, óbvio que o Estado de Mato Grosso ainda tem esse desconforto de não estar ranqueando bem no nível nacional com a vacinação no nosso Estado. Queria salientar que vacinação não é algo novo no SUS. O SUS é o país que tem maior expertise, é o Brasil, no mundo, em vacinação. Nós temos a maior rede de assistência e salas de vacina praticamente do planeta. No Mato Grosso nós temos mais de 800 salas de vacina. Então não se justifica receber a vacina e não aplicá-las com velocidade, até porque o número de vacinas que chega nesse momento é um número muito pequeno. A campanha de vacinação da Covid-19 é infinitamente inferior a uma campanha de vacinação da gripe. E no próximo dia 10 de abril inicia-se a campanha de vacinação da gripe. Então nós vamos ter aí convergência, né, conjunção de duas importantes vacinas sendo realizadas ao mesmo tempo. Nós fizemos essa reunião para chamar a atenção dos municípios para a importância que é fazer registros. Eu acredito, Lúcio, que muitos, a grande maioria dos municípios estão aplicando as doses. Mas dose aplicada oficialmente é aquela que consta como registro do Sistema Nacional de Registro da Vacinação da Covid. Essa vacina tem uma peculiaridade diferente dos registros das demais. Precisa alimentar um sistema com nome, com CPF, tem uma burocracia um pouco maior para atender os requisitos estabelecidos em portaria do Ministério da Saúde. E vários municípios estão atrasados com esses registros, não estão alimentando o sistema e, por conseguinte, os números oficiais que aparecem são ruins. Nós reunimos com os municípios, logicamente, alguns não gostaram do alunqueamento e se expõe à fragilidade da gestão municipal. Mas nós fomos até, de certa forma, por um bom tempo tolerantes no sentido de aguardar essa iniciativa. Há de se ressaltar que mais de 100 secretários são novos, assumiram o recente do direito. As equipes ainda estão sendo constituídas. Muitos municípios têm problema de conectividade. Esse é um sistema que cai várias vezes durante o dia, porque é um Brasil inteiro a fazer o acesso, é um programa impertinente que tem inúmeras dificuldades. Mas eu coloquei, inclusive, a estrutura do Estado, falei que se precisasse na secretaria, eu criava um laboratório especial para que os municípios pudessem vir e fazer a alimentação do sistema. Eu quero crer que, a partir desta reunião, e da importância que tem, o governador fez um apelo pessoal a todos os prefeitos, eu, em conjunto com o POSEMES, que é o conselho que reúne o secretário municipal de saúde, também estamos apelando a todos, para que eles, com maior velocidade, alimentem o sistema e melhorem essa performance de registro no Estado de Mato Grosso. Não quero crer que esteja ninguém guardando vacina, pode existir um ou outro ponto, é um caso pontual, tem município que ainda não buscou a penúltima dose aqui na Baixada Piavano. Eu pretendo aguardar a próxima semana, na segunda-feira nós vamos fazer um novo reanqueamento, e nós vamos, inclusive, deixar claro o que é a primeira dose, o que é a segunda dose. Muitas vacinas não aplicadas ainda são da segunda dose, então, efetivamente, não dá para fazer registro, você só registra quando a vacina é aplicada no braço da pessoa. Mas nós vamos melhorar essas informações, elas serão públicas nos nossos boletins, como já é hoje. Qualquer pessoa que acessar hoje o nosso painel de mirológico vai encontrar lá um atalho que vai para toda a questão da vacina, tudo que a gente recebe, o que cada município recebe, quem é que foi vacinado, qual é o perfil da pessoa vacinada. Isso é público e nós vamos dar um pouco mais de visibilidade na performance e também vamos parabenizar e dar destaque para os bons exemplos daqueles que fazem bem. Bom dia, secretário Gilberto Figueiredo. Ou seja, tomando como referência a sua fala, a justificativa dada pela Prefeitura para a não descentralização da vacina por conta do número pequeno de vacinas no município, ela procede, no seu entendimento, ou não? Não, olha, a estratégia de vacinação é uma atribuição municipal. O prefeito, o secretário de saúde é que tem o poder de definir qual é a sua estratégia. Se ele vai fazer vários pontos, um só, se ele vai fazer dravitru, se vai vacinar em casa, se ele vai fazer parceria com farmácia. Então, isso está sobre a tutela dos prefeitos. Mas eu, particularmente, já tive a oportunidade de estar com a secretária Zenira, liguei para ela essa semana, pedi encarecidamente para que reveja a estratégia do município. E, para nós, não é bom ter manchete nacional com as aglomerações que estão acontecendo no centro, que é dentro do Pantanal, criando um certo desconforto para a população mais idosa. Nós não temos justificativa para ter um único ponto de vacinação. Nós temos centenas de escolas fechadas nesse momento, que abatem mais de 70 salas de vacina. Enfim, não faltam espaços e vacinadores para que a gente possa fazer uma descentralização, capilarizar mais os poços nos bairros, até para evitar aglomeração. Se nós estamos fazendo um apelo à população nesse momento para o distanciamento, as nossas estratégias de atuação também têm que estar nesse sentido. E no centro de eventos, pelo que nós verificamos nos últimos dias, há uma aglomeração exagerada e também dificulta o acesso das pessoas. Nós precisamos dar mais velocidade na vacinação. A partir de agora, nós devemos receber com maior velocidade, um contingente maior de doses de vacina. Mas a secretária já me assegurou e já está elaborando um plano para descentralizar e criar novos postos de vacinação no município de Guiabá. Secretário, tem uma reclamação, mas muito, mas muito grande aqui, dos usuários do transporte coletivo. Dizem o seguinte, olha, não adianta ficar ditando regra, fechando comércio, tendo toque de recolher, se os ônibus continuarem andando superlotados. Ontem teve uma reunião de conciliação, onde participaram a desembargadora Clarice Claudino, o desembargador Mário Roberto Cono, outras autoridades municipais também. O senhor participou dessa reunião. Afinal, teremos mais ônibus nas ruas para atender os usuários, para que eles não andem como sardinha em lata no nosso transporte coletivo? É, na reunião de conciliação de ontem, que foi uma reunião muito produtiva, houve, sim, um entendimento em que precisava ampliar o número de ônibus ou de ônibus à disposição e também fazer um escalamento, uma espécie de horário programado do comércio, especialmente, não reduzindo a jornada de trabalho, mas mudando o início e o final da jornada de trabalho para reduzir o fluxo de passageiros nos ônibus. Então, determinado segmento, por exemplo, começa às oito, começa às nove, começa às sete e termina mais cedo, por conseguinte, vai demandar que os trabalhadores possam também serem divididos em grupos menores dentro dos ônibus. Isso é importante, eu espero que isso aconteça, porque não há dúvida que no transporte coletivo tem sido um grande foco de disseminação do vírus, ampliando a infecção, especialmente aqui na Baixada Ciavã. Secretário, tem um outro ponto que eu tenho dificuldade de entender, essa relação de número de mortos com ocupação de UTI. Como é que funciona isso? Considerando que nós temos aí um número considerável de mortes diária, chegamos a 100, 100 e pouco, e o percentual de ocupação de UTI nunca cai, nunca cai, eu imagino que as pessoas que vão a óbito, boa parte dessas pessoas estavam na UTI. Como é que é feito isso? Como é que acontece isso? Olha, nós temos já uma fila de pacientes esperando por um leito de UTI. Nosso boletim de ontem fechou em 135 pacientes na fila. Então, quando a gente abre, por exemplo, novos leitos de UTI, vou dar um exemplo, nós adicionamos ontem mais 20 leitos no Hospital Metropolitano e no período da noite, mais 10 leitos em Primavera do Leste, praticamente os leitos já são ocupados por pessoas que estavam aguardando. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é que nós temos um contingente grande de pacientes que estão em enfermaria e que se evoluem para uma situação mais grave e acabam migrando com leito de UTI. Os hospitais precisam ter, muitos leitos de UTI que existem em cada um, um certo número de leitos de retaguarda, o que é um leito de retaguarda? É um leito que espera para um paciente que pode se agravar na enfermaria e precisa migrar para um leito de UTI. Então, quanto mais leitos a gente... Todos os leitos que nós estamos injetando nos últimos dias e nos últimos dias, eu diria, nos últimos 30 dias, nós já injetamos mais de 79 leitos na regulação, ele é suficiente para a demanda existente, porque continua crescendo também o número de pessoas que estão internadas em UPAs, em policlínicas, em unidades de saúde, que vão se agravando, mas que não têm leito para eles. Então, essa fila, ela já é grande, né? Ela já teve mais de 200 pessoas, hoje está em torno de 135. Por isso, a necessidade que precisa frear a velocidade da infecção no nosso estado. Porque a demanda das pessoas que precisam de um leito hospitalar é maior do que a disponibilidade do sistema. Quando se fala em colapsar o sistema, o sistema não tem capacidade mais de atendimento para a quantidade de pessoas que precisam de leito de UTI. Mas, infelizmente, no estado de Mato Grosso, as pessoas se comportam como já se não tivesse pandemia. Já não há mais voz que seja escutada a respeito desse assunto. As medidas não farmacológicas são relaxadas, os decretos surgem em pouca eficiência e nós continuamos nesse estrangulamento. Mas, nós continuamos mesmo assim fazendo esforço para a ampliação dos leitos de UTI. Nós temos mais de 150 leitos de UTI em preparação para ser entrado em cooperação ao longo desse próximo mês. Nós estamos incluídos e ampliando áreas físicas nos hospitais. Ontem eu assinei contratos de 200 respiradores, 200 monitores, 200, 800 bombas de infusão, tudo para abertura de novos leitos. E quando você vai ao mercado contratar profissionais, que não é que falte enfermeiro ou falte técnico de enfermagem, o que falta é do especialista, o especialista que é o intensivista para trocar a lei de UTI. Mas, secretário, um outro ponto que é bastante importante, é claro que nós vivemos um colapso hoje, que poderia, a meu ver, ter sido muito menor, estar muito menor, uma situação muito mais tranquila. Por que é que o governo do Estado não construiu o hospital de campanha, considerando que o governo federal mandou um volume consistente de dinheiro para o Estado, o governo não acreditou na segunda onda? Olha, a parte mais fácil nesse momento, professor Arouca, é o lado da crítica. Nós estamos trabalhando com algo jamais visto no planeta. Ninguém aqui tinha experiência. Nós chegamos na primeira onda, ao final da primeira onda, começamos a desativar leitos. Não havia sinalização do Ministério da Saúde para uma segunda onda. Nós, quando no início dessa pandemia, nós fizemos a opção, não por contratar um hospital de campanha daqueles que é uma tenda que se arma e depois vai embora. Nós triplicamos o hospital metropolitano, que hoje é exclusivo de Covid. Lá foram, o tal hospital de campanha, está lá para ser visitado com alto índice de qualidade e é perene, é uma construção definitiva, com 180 leitos de enfermaria, 40 leitos de UTI. Hoje já são 95 leitos de UTI no metropolitano. Ah, porque não é uma tenda montada no centro de eventos, nós não fizemos? Nós fizemos, mas logicamente. Não existia a previsão que nós chegaríamos hoje no Brasil, no estado que estamos hoje, e também, quando se abre um hospital dessa natureza, você precisa ter uma infraestrutura junto dele, para imagens, para exames laboratoriais, atender uma série de requisitos. Por isso, a gente fez, nesse hospital, e nós ampliamos o hospital, ampliamos o hospital de Cássaros, ampliamos agora, estamos ampliando Polívia, Sorriso. Nos nossos hospitais, nós instalamos leitos que seriam montados em leitos de campanha. Então, assim, nesse momento, é lógico que a gente pode, nesse momento, refletir e ver que determinadas estratégicas não foram boas, mas isso a gente tem inúmeros exemplos no país, onde o próprio Poder Central acredita que se tratava simplesmente de uma drepezinha. Secretário, agora um assunto que, olha, é polêmico e incomoda, e incomoda muito. Os cuiabanos, né? Porque os cuiabanos ouvem dizer assim, né? Na mídia nacional, olha, Campo Grande, Mato Grosso do Sul está dando um show na vacinação. Aí, a gente até já perguntou isso, aí as pessoas falam, olha, é porque lá tem mais idosos, né? É porque lá tem mais tribos indígenas. Mas o seguinte, a quantidade que eles receberam de vacina é muito maior que Mato Grosso do Sul recebeu, muito maior do que Mato Grosso recebeu. Aí, ontem, e isso que eu queria comentar com o senhor, ontem, no Jornal do Meio Dia, eu entrevistei, né, cobrando a bancada, entrevistei o deputado José Medeiros, cobrando a bancada federal para que se movimentasse junto ao Ministério da Saúde, fazendo cobranças, e ele comentou sobre essa história e essa comparação com Mato Grosso do Sul, e falou, olha, a impressão que eu tenho é o seguinte, recebe mais vacinas quem tem mais competência. Qual a posição do secretário estadual de Saúde sobre essa questão aí das vacinas lá em Mato Grosso do Sul? Eu posso assegurar que o número de doses encaminhadas a cada estado não tem relação direta com a performance de vacinação. Não é essa a regra, essa é uma afirmação leviana que não tem nenhum sentido. O que acontece é que nas primeiras fases de vacina, quando a gente olha para os primeiros grandes grupos a serem vacinados, pelo menos pelas informações que nós temos no Ministério da Saúde, e algumas que nós, inclusive, checamos junto ao IBGE, o estado de Mato Grosso do Sul tinha uma população elegível nesses primeiros grupos, maior que Mato Grosso. Ou seja, tinha no mínimo o dobro de indígenas, e na população mais idosa, uma população maior que a do Mato Grosso. Segundo ponto, a população de Mato Grosso é inferior, é superior à população do Mato Grosso do Sul. Quando a Rede Globo faz aquela análise, ela não faz uma performance de doses recebidas e doses aplicadas. Ela faz uma avaliação e percentual da população atendida. Ora, você tem uma população menor que a nossa, e recebeu nesse período o maior número de vacinas, obrigatoriamente eles precisam ter uma performance melhor. Terceiro ponto, eficiência. Tenho que admitir, só em Campo Grande tem aproximadamente 60 pontos de vacinação. Então, a vacina chega que nem pingo na chapa. Vacina vai para o sistema, aquele que eu disse de registro, e dá uma performance grande. Então, essas peculiaridades que tem a ver muito com o registro e com a performance, coloca nós em situação de desconforto. Eu tenho certeza que nós poderíamos estar numa condição melhor, mas não tem nenhuma lógica essa informação de que lá recebe mais vacina porque tem eficiência. Isso é uma provocação que nesse momento não contribui, e os senhores, enquanto veículo de comunicação, podem checar essa informação com o próprio Ministério da Saúde. Agora, eu mesmo já demandei ao Ministério da Saúde um esclarecimento. Por quê? Como nós temos uma população de quase 700 mil habitantes mais do que Mato Grosso do Sul, ainda onde, quando recebemos essa nova pauta de vacina, as doses que vieram para a força de segurança, por exemplo, o Mato Grosso do Sul continua recebendo mais vacina do que nós. E eu tenho certeza que nós temos um contingente de força de segurança maior do estado de Mato Grosso que Mato Grosso do Sul. Chequei, inclusive, com o nosso secretário de segurança. Então, nós vamos pedir agora, com mais veemência, que o Ministério da Saúde nos apresente formalmente que critérios estão utilizando para definir o público e como é que estão mensurando a estimativa dos públicos vacinados no estado de Mato Grosso. Secretário, e no ritmo que nós estamos vacinando os matogrossenses, qual a expectativa disso? Ou seja, nós sabemos que nós receberemos mais vacinas por conta até da produção da vacina nacional, não precisando de IFA, de importação de IFA. Aqui no estado de Mato Grosso, qual é a previsão para que realmente toda a população esteja vacinada este ano? Secretário, nós temos um minuto para essa resposta. É suficiente, não é? Olha, o Plano Nacional de Imunização, ele não prevê a vacinação da população toda. Ele prevê um recorte populacional de públicos, num primeiro momento, que são elegíveis, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que não vai vacinar, a princípio, pessoas com menos de 18 anos. E o Ministério da Saúde aponta que estaria vacinando metade desse público até o mês de julho. E o próprio Ministério da Saúde assegura que haverá vacina suficiente para vacinar todos do grupo prioritário e os elegíveis a serem vacinados. Então, nós esperamos que o Ministério da Saúde consiga cumprir esse cronograma de entrega. Eu tenho certeza absoluta que com as vacinas no estado de Mato Grosso, todos os prefeitos e secretários vão se empenhar para fazer isso. Nós já fizemos isso em outras épocas, muito mais do que está sendo feito na Covid. Nós vamos corrigir esse rumo. Segunda-feira vou apresentar ao governador mais um programa para auxiliar os municípios nessa tarefa e nós vamos melhorar a performance no estado de Mato Grosso. Secretário, agradecer agora pela presença do senhor aqui no Notícia de Frente, prestando esses esclarecimentos. E muito obrigado pelas informações aqui no Notícia de Frente. Obrigado, secretário. Eu até agradeço a oportunidade e finalizo pedindo a todos que aproveitem esse feriado para ficar em casa, nos ajudar nesse enfrentamento. Uma boa paz para todos. Obrigado. Agora são sete horas e cinco minutos e o Notícia de Frente vai ao seu último intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho.